Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração Tudo começou na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar, seu jeitinho de falar, seu jeitinho de me sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse, qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração A moçada é só final Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Foi você que quis assim Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão Fã da banda Calcinha Preta 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 Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o meu chat dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Causinha preta Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio Que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor E as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar Eu faço tudo por você Viro o meu chat dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro o meu chat dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Amo você Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora mas que vai voltar Perdido no meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio como a conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio como a conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio como a conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor E que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Calcinha preta Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio como a conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio como a conta de mim Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você é para mim Você não sabe o que você é para mim Você não sabe o que você é para mim Você não sabe o que você é para mim Uma coisa em mim, que uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou, o vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta volume 6 Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Eu não sei onde está você Por que não me telefonar Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefonar Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Hello, hello Liga outra vez Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que não chegou ao fim Não se aperta Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 Calcinha frita Eu liguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Calcinha preta Calcinha preta Por um pop Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha Preta Volume Pop Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Calcinha preta, volume 10 Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo E estou sofrendo Perfeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Calcinha preta Calcinha preta Tudo que mefuam É aquele amargo da saudade Que perturba Tira o sono E não passa Não passa Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia Desse para Preciso de ver Essa noite não importa A hora Pra não Enlouquecer Marcar Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente A sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Para ser mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Do amor Para ser que já actiona Oh, oh, oh Mata Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão de interesse Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei Sem a sua amada Parece mágica Essa paixão de interesse Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei E a sua amada Calcinha preta Volume 11 Volume 11 A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber Onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me mordei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar Amar Você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Amar Eu sempre estive sozinha Eu nunca me mordei Até lhe conhecer Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-los sozinhos 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 Amor Não sabe o quanto eu esperei Amor Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Te amo Te amo Amor 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 Vida, eu vivo esperando a sua volta Calcinha, brindando, volume 9 Amor, essa saudade que você deixou Vive torturando quem ficou E nem o tempo me ajudou a te esquecer Toda noite eu viajo nos meus sonhos pra te procurar No meu peito bate um coração pedindo pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer, eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha, brindando, volume 9 Amor, essa saudade que você deixou Vive torturando quem ficou E nem o tempo me ajudou a te esquecer Toda noite eu viajo nos meus sonhos pra te procurar No meu peito bate um coração pedindo pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer, eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Eu vivo esperando a sua volta Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Não dá pra te esquecer, eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração Não tem culpa de se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Calcinha preta Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Voluminosa Por que partir se um dia Você vai voltar Por que partisse um dia A gente vai voltar Que amor é esse que só quer Ir embora E depois liga dizendo Que me adora Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Por que partisse um dia Você vai voltar Por que partisse um dia A gente vai voltar Vai voltar Que amor é esse que só quer Ir embora Voluntou um milhão assim E depois liga dizendo Que me adora Calcinha brinda Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai Não vai dizer adeus Não vai dizer adeus Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vá, não vá dizer adeus Eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui porque te amo Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui porque te amo Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Só você não vê, gosto de você Te gosto demais, sozinho Calcinha Brita, volume 10 Vai, eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui porque te amo Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui porque te amo Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Não, não vá, fique aqui porque te amo Não, não vá, fique aqui porque te amo Ei, e assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, 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 comigo Calcinha Brita Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou eu Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Bem se você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de arem Amor Não dá Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei ficar Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Bem se você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de arem Nessa história de arem Nessa história de arem Amor Amor Não dá Não dá Não dá Eu te amo Eu te amo Mas a três Não rola não Tuas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei ficar Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Não rola não Calcinha preta Volume 6 Amor Demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Louca por ti Foi amor demais Foi amor demais Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Amor demais Amor demais Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Não deixe o meu coração E descer em você Nessa solidão Assim, amor Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Disforçou pra não pegar mal Afinal, te entendo não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração E descer em você Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Eu só penso em te amar Eu só penso em te amar Eu só penso em te amar Afinal, te entendo não faz mal Não deixe o meu coração Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer Eu só penso em te amar E apesar de tantos anos Eu só penso em te amar 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 Não quero você pra me fazer sofrer Hoje isso dói demais Pensei em nós, pensei demais Hoje não tenho nada Hoje estou mal, não sou ninguém Hoje, hoje eu preciso pensar Vou caminhar por aí pra me esquecer Não quero entender, não quero te amar Porque brincou, marcoou demais Embora não foi, não quis me esquecer Porque brincou se não quis me amar Não quero você pra me fazer sofrer Hoje, hoje eu preciso pensar Vou caminhar por aí pra me esquecer Não quero entender, não quero te amar Porque brincou, marcoou demais Embora não foi, não quis me esquecer Porque brincou se não quis me amar Não quero você pra me fazer sofrer Eu quero te amar 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 Ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, diga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Vida pra mim Vida pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar Ter você pra sempre do meu lado Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Ainda sou Ainda sou Aquele homem apaixonado Que o erro foi só meu 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 Eu me amo demais, eu não perco um forrozão Eu adoro vaquejada, vivo a vida com emoção O meu bolso é minha guia, a vivida é a razão Sou um cara apaixonado por mulher e boi no chão, no chão, no chão Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé O chifole e sanfoneiro Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Só filé Só filé Eu me amo demais, eu não perco um forrozão Eu adoro vaquejada, vivo a vida com emoção Já cantei na vaquejada, mais famosa do sertão Sou um cara apaixonado por mulher e boi no chão, no chão, no chão Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé A moçada é só filé Só filé Só filé Eu me amo demais, eu não perco um forrozão Eu adoro vaquejada, vivo a vida com emoção Já cantei na vaquejada, mais famosa do sertão Sou um cara apaixonado por mulher e boi no chão, no chão, no chão Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé Só filé Só filé Só filé Só filé Olha, valeu, foi E gritou Logo dor E a moçada levantou Arrepiou A calcinha preta A calcinha preta, ela mostrou Valeu, 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 amor Valeu, valeu, amor Valeu, valeu, amor Calcinha preta, a moçada é só filé Calcinha preta, ela mostrou Porto 7 Feito um vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Calcinha preta Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou e rolou Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Nem com seu carinho Nem com seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Oh, calcinha preta Eu só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ter Beijar a sua boca Vem tirar Vem tirar A minha roupa Me deixa nua Só o cor da sua Desliza suas mãos Em meu corpo Me excita E me seduz Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar E perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Porro, calcinha preta Eu só penso em você Eu só penso em você Sou louco pra te ter Beijar a sua boca Eu só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ter Sou louco pra te ter Beijar a sua boca Beijar a sua boca Vem tirar a minha roupa Me deixa nua Sou louco pra te ter Sou louco pra te ter Sou louco pra te ter Me deixa nua Me deixa nua Me deixa nua E perder a minha roupa Me deixa nua Me dá na cama Jura que me ama Me faz delirar Me perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Me deita na cama, jura que me ama Me faz delirar e perder a cabeça Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer Não se decide, não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Se quer o seu amor Calcinha Preta, Fogo e Sete Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer Não se decide, não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Se quer o seu amor É tudo que eu quero Pelo seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz a paz Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz a paz Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer Não se decide, não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Se quer o seu amor É tudo que eu quero É tudo que eu quero É o seu amor Seu amor Seu amor é bom Bom É lindo demais Mas seu amor me traz a paz Seu amor é bom É lindo demais Mais, mais, seu amor me traz a paz Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensamento E se me disser que não me quer mais Estou amando a paz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz, amor Oi, você que quis assim Não quis cuidar de mim Me teme, mas não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Foi você que quis assim Não quis cuidar de mim Me teme, mas não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Eu vim pra te ver Pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi um boato que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi um boato que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver Pra te conhecer A calcinha preta não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar A calcinha preta eu quero levar É muito linda, é boa surda Calcinha preta me leva à loucura É muito linda, é boa surda Calcinha preta me leva à loucura Quem me ama, quem me ama, quem me ama, quem me ama, me deseja Quem fizeram amor comigo, lava a calcinha preta Quem me ama, quem me ama, quem me ama, me deseja Quem fizeram amor comigo, lava a calcinha preta Eu vim pra te ver Pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi o boato que ela chegou, a calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver, pra te conhecer, a calcinha preta não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar, a calcinha preta eu quero levar É muito linda, é boazuda, calcinha preta me leva à loucura É muito linda, é boazuda, calcinha preta me leva à loucura Quem me ama, quem me ama, quem me ama me deseja, quem fizer amor comigo leva a calcinha preta Quem me ama, quem me ama, quem me ama me deseja Quem fizer amor comigo leva a calcinha preta Faz amor, faz Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha preta Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Tô usando a calcinha preta Tô usando a calcinha preta e quero essa noite te mostrar Tô usando a calcinha preta e quero essa noite te mostrar Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha, pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Teu calor é o que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Seu calor é o que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero em mim É tudo o que eu quero em mim Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Minha cama está vazia Eu não durmo sem você São momentos de agonia Que vontade de tocar em mim Que vontade de tocar em mim Vem comigo Quero só você Vem comigo Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem preciso de você Vem eu preciso de você Vem Calcinha preta A moçada É só filé Vem comigo Quero só a você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Quero só a você Necessito de prazer Te amo tanto Preciso desse amor A tua ausência Está doendo em mim Calcinha Preta Vol. 7 Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência Está doendo em mim Vamos voltar De novo ao sonho Te amo a mais Eu vejo o seu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além Do céu Te amo Sempre te amei Não te esqueci Não Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Talvez eu não esteja mais aqui Vem aquecer A nossa cama Assim não dá Preciso desse amor Não me deixes mais A tua ausência Por Deus Vem me fazer feliz Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Este amor que vai além Do céu Te amo Te amo Sempre te amei Sempre te amei Não te esqueci Não Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Calcinha preta Calcinha preta Te amo Te amo Sempre te amei Não te esqueci Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Te amo, sempre te amei E não te esqueci, não Te amo, sempre te amei Preciso desse amor Te amo, sempre te amei E não te esqueci, não Te amo, sempre te amei Preciso desse amor Te amo, sempre te amei Calcinha preta Volume top Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, estou sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Calcinha preta Volume 9 Calcinha preta E tento te esquecer E tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Porque existe amor Não, não me deixe agora Não, agora, amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não, não me deixe agora Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero Te perder Meu corpo sente a falta de você Calcinha preta Seu coração vai aprender O que é paixão Não sei por que você fugiu de mim Estou desesperado Vê se volta Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Amor, eu juro Amor, eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar um ponto desse amor No seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Seu coração vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Calcinha preta Plantar um pouco desse amor O seu jardim O seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Toma cuidado Seu coração Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Seu coração Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Calcinha preta Calcinha preta Volume 10 O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta A felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer Não te prometi verão Nem primavera Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte Às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria E sem falar das cartas Que escrevi Das palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não, não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta A felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta A felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer Calcinha preta Volume 10 10 10 Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter O mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse Lhe entregar Juro eu te daria E sem falar das cartas Escrevi As palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não me diga Não me diga não Não, não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta A felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Era o atento da paixão O estouro do amor Enfim Está dentro de mim Falando de amor Falando de amor E eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era ilusão Era o atento da paixão O estouro do amor Enfim Está dentro de mim Calcinha preta A moçada Tocando em mim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta ser que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana eu sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Bye, bye Não quero mais conversar com você Bye, bye Procure outra e tente me esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Não quero esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta ser que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana eu sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Bye, bye Não quero mais conversar com você Bye, bye Procure outra e tente me esquecer Oh, não Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Não quero esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Calcinha preta Bela branca e um projetor colorido Vai passando cenas de uma paixão Foram gastos mais de um milhão de beijos Premiado pelas vezes Fizemos amor Onde passa ele arrasta multidões Ensinando os corações A arte cênica do amor E é por isso que ele já foi censurado Criticado e aprovado até Fizemos amor Esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Campeão de bilheteria Campeão de bilheteria Onde passa ele arrasta multidões Ensinando os corações A arte cênica do amor E é por isso que ele já foi censurado Criticado e aprovado até E feito amor Esse filme é Esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Vai passar Pelas telas de Hollywood Enquanto a gente vai brincando De se amar De ganhar O Oscar de melhor amor Na primeira arte divina do amor Esse filme é Baseado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Calcinha preta O novo sucesso da calcinha preta Nós estamos com você Ele é o cara que merece ser o vencedor Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele Ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu tô com ele, não abro, ele é competente Ele é um cara decente Que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente É com ele que eu vou Campeão, vencedor O povo está do seu lado Você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço Você já ganhou Ele é o cara que merece ser o vencedor Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu tô com ele, não abro, ele é competente Ele é o cara decente Ele é o cara que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente É com ele que eu vou Campeão, vencedor O povo está do seu lado Você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço Você já ganhou Campeão, vencedor O povo está do seu lado Você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço Você já ganhou Agora me dá um abraço Você já ganhou Agora me dá um abraço Você já ganhou O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o som é que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o som é que vim me prender Carroquinha preta Carroquinha preta Tudo era tão lindo, um copo de fadas Tão maravilhosa a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que ia ser meu No final de semana a gente ia pra rirar Saía pro forró, caía na canta rirar Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou Não tem mais nada a ver Sou fachaceiro, sou cabra, rapariteiro Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão para pagar E vou pagar Mas não é justo que pensão ali Medícia vir em casa de polícia Isso complica Tá atrasada, mas você não precisava Me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram só me aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram só me aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram só me aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhosa a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filme, a ser e meu No final de semana a gente ia praia Saía pro corvo, caía na cantalha Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão para pagar, e vou pagar Mas não é justo que pensão ali me disse A vir em casa de polícia, isso complica Tá atrasada, mas você não precisava me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram som aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram som aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram som aqui e vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Pra você, pra você O que foi que eu fiz pra você? Mandaram som aqui e vim me prender Eu choro, feito menino chorão Bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta Ando tão amargurado Sem você do lado Pra me dar amor O que você deixou? Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito um bobo Entreguei meu coração E em troca recebi Gratidão Eu choro Apaixonado por você Fico Pra tentar te esquecer Eu vou desmantelado Sem o seu amor Eu choro Feito menino chorão Bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta Ando tão amargurado Sem você do lado Pra me dar amor Porque você deixou Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque se abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito um bobo Entreguei meu coração E em troca recebi Gratidão Eu choro Apaixonado por você Bebo Pra tentar te esquecer Eu vou desmantelado Sem o seu amor Eu choro Feito menino chorão Bebo Pra sair da solidão Eu tenho que arrumar Um jeito pra te esquecer Eu choro Apaixonado por você Bebo Pra tentar te esquecer Eu vou desmantelado Sem o seu amor Eu choro Feito menino chorão Bebo Pra sair da solidão Eu tenho que arrumar Um jeito pra te esquecer Ando tão amargurado Sem você do lado Pra me dar amor Eu tenho que arrumar A CIDADE NO BRASIL Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém O valor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Lua e ação A CIDADE NO BRASIL Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, nem quis saber E atragou no meu cais Sem ninguém O valor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Uma ilha só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar A CIDADE NO BRASIL Sem ninguém Sem ninguém O valor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Lua e ação O valor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Lua e ação A CIDADE NO BRASIL Calcinha preta Volume 10 Será Será Que você já me esqueceu Será Que o culpado fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Por amor A gente deixa o coração Se arriscar E fica à beira De um abismo Sozinha Sozinha Sem saber Como voltar Por amor Já fiz de tudo Pra não magoar você Eu esqueci Da minha vida Dos meus sonhos Dos meus sonhos Só queria te enxergar Ai, será que tanto amor Não pode evitar Será Que você Que você foi Sem morar Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Calcinha preta Voluntos 10 Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse imorar Deixando a solidão Entrar por essa porta A me fazer chorar Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Será Que você já me esqueceu Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Será Que você já me esqueceu Será Que você já me esqueceu Será Será Que eu vou ter Que você já me esqueceu Será Que a culpada Fui eu Será Que não tem mais jeito Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada Não se apaixone não Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance é curtir Vamos embora Vamos embora E aí Rio de Janeiro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora No Rio de Janeiro Doitada Gosto de farra Não quero nada sério Pra não me amarrar Usa e abusa Beijo e lambuza Cuidado pra não se apaixonar Não se apaixone não Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone não Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance É curtir Calcinha preta Ao vivo No Rio de Janeiro É sucessão viva Ei bobão Coitado Quer me ganhar Com ar de apaixonado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Sou da noitada Gosto de farra Não quero nada sério Pra não me amarrar Usa e abusa Beijo e lambuza Cuidado pra não se apaixonar Quero ouvir Não se apaixonar não Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone não Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance É curtir É isso aí É isso aí Minha gente É sucessão Não se apaixone não Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone não Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance É curtir Não se apaixone não Essa aqui o Brasil inteiro Tá cantando comigo Joga a mãozinha lá em cima e joga pro amor É isso aí Calcinha preta Ao vivo E na boca do povo Você não vale nada Zor Eu gosto de você, tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, louco aço, me acaba na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê É isso aí, minha gente!